Olha, eu achei fantástica a apresentação dessa turma, todo mundo numa sintonia perfeita. Fiquei muito orgulhoso, realmente, muito orgulhoso. A peça foi muito linda e todos os atores e toda a equipe estão de parabéns. Conseguiram apresentar uma peça super difícil, porque ela tem falas muito difíceis e muito emocionante, porque é uma história trágica, né? É muito prazeroso a gente poder ver a filha envolvida, tanto na escola quanto nessa cena, num clássico, né? Como Hamlet. Eleva ela culturalmente, faz com que ela tenha acesso a algo que pra nós é fundamental. Eu acredito que isso tem poder transformador, né? De formação do caráter. Foi muito bom, muito bom ver. Eu gosto da mostra porque a sala une as pessoas, ela une muito. E por causa da minha sala que eu consegui fazer esse papel. Foi por causa deles que eu consegui decorar, por causa deles que me deram todo esse apoio, que eu consegui fazer a peça.